Agora eu vou dar um susto em uma pessoa, por todos os pecados que ela já fez. Pra ela aprender a não mexer comigo. Todas as coisas que ela fez. Vai! Será agora? Ela vai... Eu acho que ela vai tomar um susto bem grande, né? Mas não sei. Ó, vai demorar um pouquinho. Pera aí, eu já vou ficar pronta. Ela vai pegar a roupa aqui e vai levar lá e vou dar um susto. Ouviram, né? Vou esconder essa câmera. Sim, pera aí. Sim. Aí só a câmera aparece. Vai limpar. Vou colocar isso aqui na frente. Descobertor. E a almofada. Ixi! Não tô vindo! Um! Um! Hello! Um! 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 Uh! andi Pobreira Minha olha Tomou um susto, caiu na minha frigadinha Não vai não